Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Se eu pudesse voar Com um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso de você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça de tão velhas Se eu pudesse voar Como um foguete até a lua Eu levaria você Mesmo que eu fosse um ET Eu não me canso De chamar o seu nome De chamar o seu nome De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Seu nome É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivorta voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco a vela Branco na venda Quanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um avião Voz a engrenar Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Ser e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo E um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar Sem pedir licença Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida Vira ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E descolorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo E descolorirá Giro um simples compasso Eu não sigo o meu passo O mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Terceiro